Máxima Gourmet com a série Coifas. Você sabe qual é a diferença entre sistema de exaustão e depurador? Você vai saber agora, vem comigo! O sistema de exaustão, ele capta a gordura, retém no filtro, que é lavável, e joga para fora do ambiente o cheiro e o calor. Já o depurador, ele suga a gordura, retém também aqui no filtro, que é lavável, e passa pelo carvão ativado, filtrando esse ar, devolvendo para o ambiente, já depurado. Por que usar um ou outro? Depende muito da condição do seu ambiente. Se você está numa obra que você tem a condição de que a Máxima Gourmet acompanhe, faça os dutos, é aconselhável o sistema de exaustão. Mas se você está num apartamento ou numa casa em que você não tem a possibilidade da reforma para construir este duto, o depurador é uma excelente indicação. Quem vai resolver isso é você, junto com a Máxima Gourmet, que tem uma equipe altamente qualificada e preparada para te orientar e trazer o melhor que há em coifas exclusivas, sob medida, com o padrão que você sonha e deseja. Porque a Máxima Gourmet é excelência no que faz. E ela vai trazer para você todas as soluções para você realizar o sonho da sua cozinha e da sua área gourmet. Máxima Gourmet, em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Vergueiro, 11h41. Música 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 Música